Meu saudoso pai já dizia, quem com porco anda, farela o que a comia. Ele dizia também que passarinho que voa com o morcego, acaba dormindo de cabeça pra baixo. Saudades de quando o Brasil andava com os Estados Unidos de Donald Trump ou com Israel. E não com Cuba, com os Estados Unidos de Biden, com a Nicarágua ou com a Venezuela de Maduro. Mas tem certeza, o tempo de uma política externa pragmática, racional e coerente com a nossa história vai voltar. É só a direita trabalhar e construir 2026 correto, que começa agora em 2024. Por isso eu sou pré-candidato e vereador aqui em Goiânia. Pra contribuir também pra consolidação da direita conservadora aqui na nossa capital. E tenho certeza que vai acontecer em todo o país. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.